De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto optou por trafegar no acostamento da rodovia devido a forte chuva e acabou perdendo o controle do veículo por causa dos buracos. Ao analisar o recurso do DENIT, o relator desembargador federal Carlos Augusto Brandão destacou que o Estado tem o dever de zelar pela manutenção da rodovia. E se não fez, deve ser analisada a responsabilidade civil subjetiva da União. Dessa forma, foi mantido o dever de indenizar os ocupantes da moto, uma vez que ficou provado que, embora bem sinalizada a via, possuía buraco de tamanho significativo no acostamento e que, em decorrência das lesões sofridas no acidente, os autores necessitaram de tratamento médico e de afastamento do trabalho. Para definir o valor da reparação, o relator entendeu que não pode ser ínfimo para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo para não constituir um enriquecimento sem causa em favorecimento do ofendido. Com essas considerações, fixou o valor de R$ 15 mil para cada um.